Bom pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, Meteorologista Peter Schoi, e no canal Peter e Coutinho, ativem o sininho e recebam sempre as nossas notificações e atualizações da previsão do tempo e curiosidades. Bom, aqui na minha frente, nessa tela aqui do computador, eu tenho uma projeção numérica que mostra o que nós temos previsto aí para esses próximos dias. Hoje, nessa quarta-feira, a gente tem aí um vento assim que varia entre seus 50, 60 km por hora aqui na região do oeste e alguns pontos do topo da Serra Catarinense. Esse vento é um vento que varia entre a direção noroeste e a nordeste, um vento bem variado, típico de pré-frontal. E amanhã já é um dia em que o vento segue mais persistente. É um vento que apresenta algumas rajadas de 60, 80 km por hora e até pontualmente até 90 km por hora. Então, tem que ficar um pouco mais atento, principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e alguns pontos da Serra Catarinense também. Então, um pouco mais de atenção nesse sentido. Amanhã, o que nós vamos ter de previsão? É um dia pré-frontal, é um dia que antecede a passagem de uma frente fria, vai seguir bem abafado pela madrugada e parte da manhã, vai ter aumento das nuvens e previsão de pancadas de chuvas controvoadas entre os setores do oeste, meio-oeste e serra. Algumas áreas do sul do estado até também pode apresentar alguma chuva passageira, mas é mais nessas áreas aqui, pessoal. Aqui no oeste, aqui no sudoeste do Paraná. Então, nessas áreas que vai o risco para ter temporais, pancadas que podem vir com chuva forte, granizo e ventania. Inclusive, poderemos ter essas rajadas de vento, que podem vir em um curto espaço de tempo e trazer alguns pontuais transtornos e até com potencial. Então, um pouco mais de atenção nessas áreas aqui do oeste, Rio Grande do Sul como um todo, o sudoeste do Paraná, onde a gente pode ter a manutenção de rajadas de vento de magnitude entre seus 60, 80, até passando dos 90 km por hora em algumas áreas. Então, só um pouco mais de atenção nesse sentido. E durante o decorrer desta quinta e sexta, mantém a condição de tempo instável, porém as rajadas já não são mais tão fortes. As rajadas ficam mais de noroeste a nordeste, com algumas oscilações para a sua sudeste, justamente porque tem uma frente fria que está aqui. Ela vai passando lentamente pelo estado de Santa Catarina e, portanto, mantém essa condição de ventos com sustentação não tão intensa. Rajadas entre 50 até 60 km por hora. É um vento que é moderado a forte, mas não é tanto quanto a quarta-feira. Então, a quarta-feira que eu chamo só um pouco mais de atenção. A gente já colocou um aviso, eu e o Coutinho, colocamos esse aviso aqui, está aqui no Twitter. Aviso meteorológico atualizado dia 26, que é hoje. Amanhã segue abafado, com risco de temporais, chuva forte e granizo vendavais, com potencial de transtornos, principalmente nas áreas do oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul do oeste do Paraná, com ventos acima dos 80 a 90 km por hora, devido ao reforço de algumas áreas de instabilidades potencializadas pela aproximação de uma frente fria e um centro de baixa pressão. Então, seria mais esses mapas que eu teria para mostrar para vocês, que são os mais importantes. Aqui é a direção do vento no dia de hoje. Observe-se que ele está mais de noroeste a nordeste. É um vento que fica bastante persistente no dia de hoje. E amanhã, observe que ele começa a ter algumas oscilações para nordeste, noroeste. E aos poucos, ele vai mantendo um giro de uma baixa pressão aqui. Está vendo? Essa baixa pressão aqui. Ela mantém uma média de vento bem ampla aqui na região do Rio Grande do Sul, parte do centro-leste, Porto Alegre. Então, só um pouco de atenção nesse sentido. Lembrando que qualquer atualização a gente traz as informações aqui no nosso canal. Meteorologista Peter Schoi com a previsão do tempo para todos aí que sempre nos acompanham. A previsão aí das rajadas de vento. Grande abraço, pessoal. Até mais!